Digite em seu navegador blumenau.aprova.com.br barra home. Clicando em Acessar Minha Conta, você será direcionado à página de acesso aos processos digitais da Prefeitura de Blumenau. Informe seu CPF e sua senha. Caso não possua cadastro, clique em Quero me cadastrar. Após a realização do login, você será direcionado à página do sistema Aprova Digital. Na tela de abertura, o usuário terá acesso às abas Início, Minha Caixa, onde o usuário receberá as atualizações dos processos em trâmite. Neste local, poderá visualizar as informações e atender as determinações, devolvendo os processos aos analistas. Processos, onde estarão disponíveis todos os processos protocolados pelo usuário. Processos para aceite, onde estarão os processos que o usuário deverá acessar para dar o aceite, ou seja, aceitar a participação no processo. Outros, direciona ao usuário a tarefa de gerenciamento de assinaturas, local onde estão os processos que necessitam da assinatura do usuário. Clicando em Criar, o usuário terá acesso a todos os processos do Aprova Digital da Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e aos processos vinculados. TOTAS 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 Tchau.